Música Continuando a falar de beleza, o muito mais se eu conferir de perto todas as novidades que as academias estão preparando para você bombar no verão. Música Música Com a aproximação do verão, cresce a busca pelas academias por pessoas em busca da boa forma. A maratona do corpo perfeito exige renúncia, determinação e até mesmo paciência, uma vez que o imediatismo nem sempre gera resultados excelentes. Música Música O benefício do step é a coordenação motora, né, e uma aula que contagia todo mundo, todo mundo gosta, né, uma aula para você se descontrair, aula show, né, que só vem a agregar, né, a todo mundo, e todo mundo participa da minha aula, todo mundo gosta. Música Olha, Gabriel, eu posso lhe dizer que sinceramente não é fácil, né, inicialmente a gente tem que estabelecer uma proposta, estabelecer exatamente para a nossa empreitada qual é o nosso objetivo, então estabelecer a proposta, criar um foco e correr atrás. Aí nós teremos que ter uma dieta balanceada, né, e um treinamento diário, no meu caso diário. Mas para as pessoas que não têm um treinamento diário, pelo menos três vezes por semana seria o ideal. Música Geralmente no verão, os adolescentes vêm em busca do corpo perfeito, é época de paquerar mesmo, pegar aquela praia, então os adolescentes estão em busca do corpo, porém os adultos e idosos vêm mais através da qualidade de vida. A mídia está aí influenciando, eles sempre buscam uma melhor qualidade de vida, então a academia é uma ótima opção para eles. Música Esteticamente falando, melhora a composição corporal, diminuindo o percentual de gordura, aumentando o percentual de massa muscular. Isso são os benefícios estéticos e melhora também a autoestima. Música Vale a pena lembrar que nessa baratona em busca do corpo perfeito, nem tudo vale a pena para bombar no verão. Música No verão a gente costuma muito fazer aquelas dietas loucas, procurar fazer dieta de todo tipo de internet, usar tipo de anabolizantes, treinamentos que vêm em YouTube, em Google, e para você fazer uma atividade física, fazer uma dieta, sempre bom estar acompanhado por um profissional, tanto na área de educação física como na área de nutrição. Nunca chegar a fazer dieta, fazer treinamento, sem um acompanhamento profissional. Música Como vimos, as opções são muitas, basta apenas que você escolha a atividade que mais combina com você, pois o importante mesmo é movimentar-se e sair do sedentarismo. Música Acesse a nossa página, deixem sua opinião e sugestões de pauta. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Música Acesse a nossa página, deixem sua opinião e sugestão. Música